Eu vou realizar, treinar até cansar Mano focado eu vou tentar, não vou me intoxicar Quanto as frustrações mentiras aqui no meu ouvido Dizendo que não consegui, eu vou realizar E a minha vida melhora, e um dia eu vou chegar Toma muito dinheiro que ganhei com o meu filho celular Eu entendo o que o mundo fez, quer me derrubar de vez Lutando com emoção, desiste e nunca foi opção No mar de inveja eu nado e me afasto A minha mãe ainda vai me ver nos falsos E a inveja mano vem dos falsos Do palco eu vou ver o que eu não falo Mano focado eu vou treinar, não vou me intoxicar Quanto as frustrações mentiras aqui no meu ouvido Tô dizendo que eu não vou conseguir Eu vou realizar, e a minha vida melhora E um dia eu vou chegar Toma mais dinheiro que ganhei com o meu celular Sei que sou um menino assim que gosta de sonhar Um menino humilde que segura o celular Humildade mas sempre com brilho no olhar Agilidade na mão que é de impressionar Pronto é três capas, não miro no peito Mas sei que estou longe de ser perfeito Se na perfeição eu não chegar lá Eu vou treinar até perto chegar Mano focado eu vou treinar Não vou me intoxicar Com as suas frustrações mentiras aqui no meu ouvido Tô dizendo que eu não vou conseguir Eu vou realizar, e a minha vida melhora E um dia eu vou chegar Toma mais dinheiro que ganhei com o meu celular E baixar, fazer lá E um dia eu vou chegar E um dia eu vou chegar